Todo mundo quer ter o que o outro tem, mas ninguém está disposto a fazer o que ele está fazendo. Ah, claro que eu quero ser rico, mas você está disposto a pagar o preço e fazer o que ele está fazendo? É aqui que a gente separa as pessoas de sucesso e as pessoas fracassadas. Qual que é o ponto? Deus, Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele deu a nós o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, nós somos o poder. É não é o que você diz, eu sou rico, eu sou gigante, eu sou o poder, que Ele atua através de você. E não importa qual é a tua religião. Não interessa quem você acredita. Se você for ateu, porque o ateu acredita, o ateu tem mais fé do que qualquer outra pessoa. O que o ateu acredita? Nele. E quem Ele é? Ele é Deus. Ele é a fonte. Ele é o criador de tudo, por isso que você é o co-criador. Criador é Deus. É o universo. É o todo. É tudo. E você é co-autor da tua vida. Enquanto você está passando por dificuldade, falando, se Deus quiser eu vou ter o que comer, Deus está dizendo, eu vou te esbofechar. Porque eu quero. Para isso que eu te dei livre-arbítrio. Você tem poder. Eu não tenho o que decidir tua vida. Imagina eu ter a responsabilidade de dirigir a vida de 8 bilhões de pessoas no planeta. Tá maluco? É pra isso que eu te dei poder. É pra isso que eu te dei liberdade. Eu te dei escolha. Eu te dei livre-arbítrio. Pra você dizer, eu sou um vencedor. E Deus diz, yes! E você diz, eu sou um perdedor. Deus diz, yes! Porque eu te dei livre-arbítrio. Eu não posso decidir tua vida. Quem decide tua vida é você. Eu só posso dizer, sim! Eu te criei pra isso. Eu te fiz pra isso. Olha a diferença. Olha a diferença de você compreender um pingo. Um pingo fora da caixinha de você entender quem você é de verdade. Que você é incrível. Que você tem poder. Tem poder de ser muito mais espiritual. Quem é meu aluno e pela primeira vez na vida entendeu o que era conexão com a fonte. Conexão com Deus. O que era conexão com algo maior do que a tua compreensão da tua existência. Isso é incrível. É você passar a confiar em algo onde você não está mais sozinho. Porque agora você é forte, você está seguro, porque você está integrado na unidade, na unicidade. É lindo, né? E esse é o poder que todos nós temos. É o poder que você tem. Mas quando você estiver numa crença que está te bloqueando, que está te trancando, todo mundo vai passar de você e você vai continuar ali. Achando que o outro teve sorte. Todo mundo quer ter o que o outro tem, mas ninguém está disposto a fazer o que ele está fazendo. Ah, claro que eu quero ser rico, mas você está disposto a pagar o preço e fazer o que ele está fazendo? É aqui que a gente separa as pessoas de sucesso e as pessoas fracassadas. Então as mentiras que te contaram, quais foram as mentiras que você foi acumulando ao longo do caminho? A realização de um desejo, a realização do teu sonho, nada mais é do que um colapso de onda, um colapso de todas as ondas que envolvem a realização do teu sonho. O pensamento, o sentimento, o teu comportamento, as tuas palavras, você cocria quando você reza. Você cocria quando você reclama. Você cocria, imagina você rezando, tá? Deus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou desesperado. Eu estou desesperado, pelo amor de Deus, me ajuda. Qual a frequência que eu estou emitindo nessa oração? Me falam vocês. Qual é a frequência que eu estou nesse momento em que eu estou orando? Em que sentimento que eu estou? Em que frequência que eu estou? Desespero. Desespero cria o quê? Desespero. Bingo. Não adianta você orar desesperado. Qual a forma correta de orar? Qual a forma correta de pedir, de desejar, de se conectar com a fonte? Quem é Deus? Deus é amor, não é desespero. Então como que eu me conecto com a sintonia do Criador? Quando eu estou no amor, quando eu estou na harmonia, quando eu estou na verdade, quando eu estou na paz, quando eu estou na alegria, aí eu sintonizo. Desespero cria desespero. Falta cria falta. Escassez cria escassez, mesmo que se você estiver orando. Não é a oração que vai te blindar, porque a oração não é ela que vai te blindar de uma frequência que é 5 mil vezes mais forte, que é 5 mil vezes mais forte do que aquilo que você está falando, do que aquilo que você está fazendo. O sentimento é desespero, cria desespero. E é por isso que muitas orações não são atendidas. E é por isso que na técnica Hertz é atendido. Os alunos têm incríveis transformações. Basta você ver aqui quem é aluno, fala aí, gente. O que você cocriou no aula com a criação? Quem é aluno de agora, que está há 1, 2, 3, 5 dias e que já, só com a técnica Detoxing, já teve uma grande transformação na sua vida. Então, mentiras que te contaram. Basta você pensar, sentir. Olha, basta você pensar que tudo vai acontecer. Basta você orar. Não adianta orar com um sentimento de escassez, com um sentimento de desespero. Não vai materializar aquilo que você quer. Não basta. Então, basta eu pensar? Não. Basta eu sentir, Elaine? Não. Basta eu visualizar? Não. Basta eu agir? Não. Não. Basta eu falar? Não. Mas sentir, sentir, emocentizar. O nome que eu criei para explicar o processo do alinhamento vibracional. Quando teu sonho, teu pensamento, teu sentimento, tuas palavras, teu corpo, as tuas sensações estão vibrando em alinhamento na mesma frequência. Sentir é gerar emoção. Bingo. Então, não basta visualizar e nem sentir, é necessário vibrar, emocentizar. A emocentização gera emoção. Bingo. Emoção. Emoção carrega um poder de ação. Verbo. O que é uma emoção? Um sentimento em ação. Então, a emocentização gera ação. Comportamento, um sentimento em movimento. Bingo. Aqui tá chorada. Como fazer isso? Você consegue fazer isso se você tiver com a tua mente desprogramada. Não vejo como ser de outra maneira, porque foi assim que eu fiz com a minha vida. É assim que eu já fiz com a vida de mais de 60 mil pessoas. Então, no momento que você desprograma a escassez, o desespero, a vitimização, a angústia, você começa a elevar instantaneamente a tua frequência. Você vai elevando a tua frequência vibracional. A emoção carrega o verbo, a ação, o sentimento em movimento. E sempre que você se imagina em uma determinada situação que você deseja, como se já fosse realidade, uma determinada situação como se já fosse realidade, mesmo antes de ser viva como se fosse realidade, viva como se fosse realidade. Nesse momento que você vive uma determinada situação, antes dela ser real, como se já fosse realidade mesmo antes de ser, holococriadores usam essa mágica da emoção, da emocentização, para cocriar e colapsar a realidade, através das sete faculdades sensoriais da visualização. Isso faz com que esse colapso que me perguntaram antes aconteça. Quando o meu aluno está na técnica Hertz e ele começa o processo de visualização, que você começa a colocar as faculdades sensoriais, é nesse momento que o teu sonho começa a vibrar em uma frequência muito alta. E como você está limpando na técnica, você consegue elevar a frequência muito rápido. O que determina você manter a frequência já nos primeiros dias é o número de crenças que você consegue deixar ir, parar de resistir. Tudo que você resiste, persiste. Tudo que você aceita, você consegue mudar aquela realidade quando você aceita aquela realidade. Então esse é o processo que você começa uma modificação realmente muito rápida. Então as emoções. As emoções, esse sentimento em ação, emoções, emocentizações, é o que existe de mais poderoso, mais do que a nossa própria mente. As emoções são muito mais poderosas. Emocentização, o alinhamento de pensamento, sentimento e ação, é o meu método. Não existe esse ensinamento por aí, a não ser nos meus livros, a não ser no meu curso, no Holococriação, que ensina o processo da emocentização. A emocentização é mais poderosa do que a nossa própria mente.